Run Check Fail Run Check Fail é uma grande ode a todos os bugs e glits que a gente já viu acontecer em Super Nintendo e Mega Drive. Ele é uma paródia meio nostálgica assim até, em que você tá jogando com um personagem, um personagem genérico vamos dizer assim, e inimigos genéricos, só que a cada minutinho, a cada 5 ou 6 segundos, a sua fase, o seu personagem, os seus inimigos mudam completamente diferente. Eles são independentes um do outro, então às vezes você vai se pegar jogando com o Mario lutando contra inimigos do Pac-Man em uma fase do Space Invaders com a música do Rock'n'Roll Racing. É um conceito completamente bizarro e muito divertido, é um caos que dá vontade de você abraçar assim. Ele é um jogo curto, ele tem 20 fases, ele foi feito por uma gem da TGI Source, que eu falo bastante aqui no canal, e ele é feito pelo Farbs, é um cara que já apareceu aqui, pelo game Captain Forever, que é um dos melhores jogos de navinha que eu já apresentei aqui no canal. E Run Check Fail, ele faz toda uma brincadeira com essa ideia de glits e de você misturar personagens diferentes com fases diferentes. Eu apresentei um jogo razoavelmente parecido com isso também, eu tô colocando aí no vídeo pra vocês darem uma olhada, eu não lembro o nome de cabeça dele, mas tá aí. Mas é um conceito bem interessante, até porque as transições são muito rápidas, então você tem que manter uma certa estratégia. Você não pode simplesmente jogar o seu Pac-Man pro meio de um milhão de monstros, porque talvez ele pode se transformar do nada em uma nave do asteroide e você não ter mais aquele controle fluido do Pac-Man. Às vezes os inimigos se transformam naqueles asteroides e se você não matar todos rápido, se você só atacar eles vão acabar se dividindo em dois e aí quando trocar de novo pode ser mais complicado ainda pra você. Esse jogo consegue abraçar o caos de uma forma que poucos jogos conseguem e é extremamente recomendado, não só pelo fator nostalgia, mas por essa jogabilidade caótica que vai te divertir bastante naqueles pequenos minutinhos de procrastinação. Você tem que jogar Run Check Fail.